E os criminosos, cada vez mais ousados, têm investido até na venda de ingressos falsos pela internet. Esse tipo de golpe tem se tornado cada vez mais comum no interior paulista. Por isso, ficar atento a alguns detalhes pode fazer toda a diferença para evitar ser vítima do crime. A Sônia nem poderia imaginar que ia cair em um golpe quando comprou algumas roupas por uma rede social. A autônoma já está acostumada com esse tipo de compra, já que também faz a revenda pela internet. O susto foi grande. No Instagram da pessoa tem um link que já levava ao WhatsApp, já comecei a conversar com ela. E aí ela me passou todas as informações, falou que as roupas tinham e tal, e que eu poderia comprar normal. Quando ela me passou os dados bancários que eu fiz, o depósito, ela parou de me responder. Seu prejuízo foi de quanto? 337,90. Outro tipo de golpe aplicado pelas redes sociais, que tem se tornado muito comum em Aracatuba, é o da falsa venda de ingressos para as festas. Diversas vítimas procuraram a polícia civil da cidade nos últimos dias, denunciando os crimes. E os organizadores desses eventos também acabam saindo no prejuízo. O Guilherme é um deles. Ele está organizando uma festa em Aracatuba. Criminosos estão se aproveitando da situação. Através das redes sociais, as pessoas alegam ter convite e estarem vendendo o convite. E aí essas pessoas abordam as pessoas que estão procurando o convite, recebem o dinheiro dessas pessoas e simplesmente somem. Acho que o município sai prejudicado, o evento sai prejudicado, a pessoa que foi lesionada sai prejudicada. Pesquisar e ter atenção são as palavras certas para quem está prestes a fazer algum tipo de compra pelas redes sociais. Algumas dicas podem ajudar e muito na hora de verificar se um perfil é realmente verdadeiro na internet. O Procon, do estado de São Paulo, ele mantém uma lista com mais de 444 registros de sites que não são confiáveis para comprar. Procure sempre planejar antes. Procure sempre o quê? Vá lá para a bilheteria virtual, fique esperando abrir a pré-venda ou a venda e compre. Mesmo que às vezes os servidores ficam congestionados de acordo com o evento, mas o melhor é você ir para a bilheteria virtual, ficar lá esperando, durma lá, põe alguém da sua família de prontidão para comprar esse ingresso para você no site oficial. A Sônia agora está mais atenta e já avisou os conhecidos para terem cuidado. Você se sente lesada, né? Eu até comentei com outras pessoas para prestar atenção agora e tudo, né? Porque é péssimo, né? Perder, nunca ninguém quer perder, né? Com certeza, né? E todo cuidado é pouco mesmo. E se você já foi vítima, a orientação é procurar a polícia e registrar um boletim de ocorrência.